Imagine, não precisar mais pegar um ônibus lotado e ir para aquele emprego que você já não suporta mais. Imagine se você pudesse largar o seu emprego e trabalhar de qualquer parte do mundo. Sim, você pode. E tudo o que precisa é de um computador e uma conexão com a internet. Não quer dizer que é fácil, mas com certeza esse vídeo vai facilitar muito o seu caminho. Eu vou te mostrar em apenas 5 passos o que você precisa fazer para ganhar dinheiro de verdade na internet. E o quinto passo é o que de fato vai te deixar rico. Passo 1. Desenvolva uma habilidade ou escolha um produto que as pessoas desejam. Princípio básico da economia. Dinheiro é um meio de troca. Se você quer dinheiro, precisa oferecer algo em troca. Se a oferta não vale a pena, as pessoas simplesmente não vão pagar. E eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para criar uma oferta pela qual as pessoas realmente paguem. Mas antes, preste atenção no seguinte. O que você pode oferecer em troca de grana? Um produto ou um serviço? Óbvio, não é? Escrever um bom programa, falar uma segunda língua, mexer no Photoshop, editar vídeo, fazer cupcake e revender roupas. Tudo isso pode colocar dinheiro no seu bolso. Mas pode ser que você tente tudo isso e ainda assim não consiga vender nada. E eu vou te dizer o porquê disso acontecer. Imagine que alguém bate na sua porta tentando te vender um pote cheio de farinha, achocolatado e açúcar por 5 reais. Você compraria? Acho que não, né? Agora, se essa pessoa usar esse mesmo material para fazer um brawler e vender pelo dobro do preço, com certeza ele vai encontrar alguém que pague por ele. Isso acontece porque essa pessoa aprendeu uma habilidade que agrega valor para aquele material. Fazer o brawler. No final das contas, existem apenas 5 motivos que levam as pessoas a pagarem por um produto ou por um serviço. Necessidade, prazer, estética, status e facilidade. Anota que isso é muito importante. Se a sua oferta não agrega em nenhum desses fatores, pode esquecer. As pessoas não vão colocar dinheiro no seu bolso. Um brownie, como no exemplo citado, apela para o prazer. O iFood vende facilidade. A Louis Vuitton vende status. E a academia perto da sua casa vende estética. Um banheiro pago, ele vende uma necessidade. Apesar de ser uma sacanagem. É! Isso aqui é uma porcaria! Então, quando você for desenvolver um produto ou uma habilidade específica, pense em qual desses nichos você está entrando. Necessidade, prazer, estética, status ou facilidade. E falando em nicho, é exatamente isso que vai te ajudar a atingir o público certo para o seu produto. Pensa no seguinte. Onde é mais fácil pescar peixes? No oceano ou em uma lagoa? É uma lagoa, claro. Apesar de ter menos peixe do que no oceano, na lagoa os peixes estão concentrados em um lugar bem menor. O que facilita a vida do pescador. Da mesma forma, é muito mais fácil você conseguir clientes em um público bem nichado do que sair apresentando a sua oferta para todo mundo que aparece na sua frente. Por exemplo, se você decidiu se tornar um gestor de tráfego, ou seja, aprendeu a fazer anúncios publicitários nas redes sociais e decidiu nichar o seu público pelo setor imobiliário, se apresentando como um gestor de tráfego especialista nesse setor, você tende a ganhar muito mais facilmente a atenção desse público, pois estão todos concentrados em um único setor. Então, resumo do passo 1, desenvolva uma habilidade ou escolha um produto que supra uma necessidade. Passo 2, conheça o seu público. Você pode gostar de morango, mas quando você vai pescar, você não vai usar o morango como isca para os peixes, porque você sabe que o peixe gosta da minhoca. O mesmo serve para o seu público. Se você quiser que o seu público seja fisgado pelo seu produto, você precisa dar para eles exatamente o que eles querem, da forma que eles querem. Por isso, você precisa estudar o seu público e entender exatamente quais são as suas dores. Você pode fazer isso baseado em uma persona, que é um conceito criado por um designer chamado Alan Cooper em 1983 e que é uma representação do seu cliente ideal. Dessa forma, você pode entender o seu público através de características como comportamento, condição financeira, idade, nível educacional, forma como se comunica. E assim, você pode adaptar a forma como você vai abordar o seu potencial cliente de uma maneira que você vai aumentar as suas chances de fechar uma venda. A melhor forma de construir essa persona é se colocando no lugar de alguém que realmente precisa da sua solução. Para isso, você pode simplesmente dialogar com esses potenciais clientes, perguntando sobre suas dores e conhecendo-os cada vez melhor. E você também pode fazer pesquisa com esses potenciais clientes através de ferramentas como, por exemplo, o Google Form, coletando essas informações e dando atenção, principalmente nos pontos mais comuns entre as pessoas pesquisadas. Pois é nelas que você vai encontrar informações como idade média das pessoas que precisam do seu produto, a forma como eles se comunicam, lugares mais frequentados, estado civil, principais problemas, desafios e muito mais. É bom ter em mente que existem diferentes tipos de persona. Se estamos falando de um canal do YouTube que é usado para vender um produto, pode ser que a persona que costuma assistir e engajar com o conteúdo seja diferente da persona que, de fato, compra o produto. Nesse caso, a gente chama a primeira de Audience Persona e a segunda de Buyer Persona. Existe também a Proton Persona, que é um perfil inicial de cliente montado a partir de uma dedução, para a partir daí desenvolver uma persona mais completa, com base em pesquisas. E, por último, também existe a Brand Persona, que nada mais é do que a persona de uma empresa. Ou seja, quando você cria um personagem com características próprias para humanizar a sua marca. Um exemplo de sucesso de Brand Persona é a Magalu, da Magazine Luiza. Com base na persona do seu cliente, você vai conseguir direcionar melhor o seu marketing de forma que a sua linguagem seja mais efetiva na hora de vender. Inclusive, há uma técnica chamada Rapport, que é uma palavra francesa que significa criar uma relação. Essa técnica consiste basicamente em criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, fazendo com que ela confie mais facilmente em você. E para isso, você precisa conhecer bem o seu público, pois só assim você consegue criar uma comunicação no seu marketing que gere esse Rapport. Resumindo o passo 2, conheça bem o seu público. Passo 3, primeiro entregue valor para depois vender. Se liga só, no próximo passo eu vou te ensinar como é que você faz uma oferta. Mas antes disso, você precisa aprender como ganhar autoridade dentro do teu nicho. Basicamente, se você quer rir, tem que fazer rir. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Uma das maiores travas de quem está começando na internet, principalmente em caso de serviços, é o fato de não ter experiência. Mas, cara, não tem para onde fugir. Você só ganha experiência experimentando. Então você precisa dos seus primeiros clientes. E para compensar a falta de experiência, você precisa oferecer algo irresistível. Existem algumas formas de fazer isso e eu vou te contar algumas delas. Então manda esse vídeo para alguém que talvez não esteja feliz com o seu trabalho. Isso aqui será muito útil para essa pessoa. Uma das formas de conseguir os seus primeiros clientes é oferecer uma amostra grátis daquilo que você tem para oferecer. Ao fazer isso, você se dá a oportunidade de mostrar que o que você tem a oferecer realmente tem valor. Se você conseguir provar isso, você vai gerar prova social. Um dos gatilhos mais poderosos que você pode usar para vender mais ainda do seu produto. Estimule que o seu cliente indique você para parceiros e deixe que eles cheguem até você aos bandos. Esse é um dos benefícios de você nichar o seu público. O seu primeiro cliente provavelmente está inserido em uma comunidade de várias pessoas que são como ele e, portanto, estão qualificados para serem também seus clientes. Outra forma de você abordar os seus primeiros clientes, que nesse caso se enquadram mais para serviços, é fazendo uma primeira oferta baseada em resultados. Se você é um gestor de tráfego pago, por exemplo, você pode oferecer o seu serviço por 5% do lucro obtido com as vendas vindas de anúncios. Se você não gerar resultado, você também não vai ganhar nada. Isso valoriza o seu trabalho, ao mesmo tempo que torna vantajoso para o seu cliente contratar alguém que ainda não tem experiência e ainda sai mais barato. Você pode achar os seus primeiros clientes em diversas plataformas, mais uma vez usando a mala de ferramentas que é a internet. Plataformas de freelancers como 99design, Upwork, Fiverr, Freelancer e muitas outras que são especializadas em conectar pessoas que têm um problema e pessoas que podem solucionar esses problemas. Se liga, se você quer aprender a usar os principais hacks dessas plataformas, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo só sobre isso. Fazendo um ótimo trabalho, o seu primeiro cliente pode virar uma prova social e um missionário do seu produto, trazendo mais e mais clientes para você. Mas, na verdade, isso só vai acontecer, de fato, quando você aprender o próximo passo. Mas antes, vamos resumir o terceiro passo em gere valor, venda depois. Passo 4. Venda o seu peixe. Esse é o passo que vai te colocar a um degrau daquele que pode te deixar realmente rico. Você já desenvolveu o seu produto, já criou a sua base de ferramentas na internet, aprendeu a usar ela a seu favor, já gerou valor para outras pessoas através do seu produto e agora já está recebendo várias indicações de pessoas que sentiram o gostinho do seu trabalho e viram que realmente vale a pena pagar por ele. Agora é o momento de você criar uma oferta. É como eu disse no início, as pessoas pagam por algo que agrega algum tipo de valor para ela. Seja o suprimento de uma necessidade, a sensação de prazer, o fornecimento de status, um melhoramento estético ou uma facilidade maior para resolver um problema. Mas isso tudo também se relaciona com o preço do produto, a escassez desse produto, a urgência, o orçamento do seu cliente, entre outras coisas que você deve considerar ao fazer uma oferta para esse cliente. Um dos métodos mais conhecidos é o SPIN. O SPIN basicamente faz o seguinte, em vez de você chegar falando de você, primeiro você vai falar da situação do seu cliente, depois do problema que ele quer resolver, da implicação ou consequência gerada por esse problema e a maneira pela qual você resolve esse problema, ou seja, o seu produto. Deve ser como a jornada de um herói, que começa com tudo normal e de repente aparece um vilão. Esse vilão começa a destruir a cidade e quando ninguém mais tem esperança, surge o super-homem, vindo do horizonte para salvar a humanidade. O vilão é o problema do seu cliente e o super-homem deve ser o seu produto. Você deve expor o vilão até que o seu potencial cliente fique com tanto medo que chame pelo super-homem, ou seja, o seu produto. Outra coisa que você deve analisar na construção da sua oferta é o seu BUNCH, que quer dizer o seguinte, primeiro o BUNCHET, também conhecido como orçamento do seu cliente. Segundo, AUTHORITY, ou seja, a autoridade, que se trata de saber se a pessoa que você está falando tem poder para tomar a decisão. Em seguida, NEED, também conhecido como necessidade, que se trata de entender a urgência a qual o potencial cliente precisa resolver o seu problema. E por último, TIME, também conhecido como TEMPO, que entende para quando o teu cliente precisa da solução. Você vai estudar mais a fundo a sua persona, que é o perfil do seu cliente, e entender qual é a sua linguagem, quais são os seus comportamentos, qual é a sua rotina, o que ele costuma comprar, e a partir daí, com base nessas informações, você vai criar uma oferta que quebre o máximo de objeções que ele vier a ter. É aí, então, que você vai usar toda a prova social que você tem. Vai estabelecer prazos para a sua oferta, criar um senso de urgência e escassez, dar uma garantia oferecendo segurança para o seu cliente, oferecer o parcelamento como forma de quebrar a objeção de não ter o dinheiro no momento, e ancorar o valor do seu produto com base no hábito de compra do seu cliente. E é assim que criamos uma oferta praticamente irresistível. PASSO 5. CONSTRU O SEU IMPÉRIO Esse é o passo que pode definitivamente te deixar rico. Depois de criar o seu produto, aprender a usar a internet a seu favor, gerar valor para o seu público oferecendo a sua oferta, você vai começar a vender cada vez mais. Em algum momento, você não vai conseguir atender sozinho toda a demanda que está chegando pra você. E essa será a hora de consolidar os processos de venda, automatizar parte deles e delegar a outra parte para outras pessoas. Mais uma vez, vamos ter que abrir a grande mala de ferramentas que é a internet e usar plataformas já citadas como Notion, Monday, Trello, entre outras, mas dessa vez em sua versão colaborativa, pois você vai precisar de mais mão de obra para ver o seu negócio continuar crescendo e gerando dinheiro para o seu bolso. Criando processos que sejam replicáveis e que sejam baseados em fluxos e métricas. Você tem maior controle sobre o que está acontecendo no seu negócio e mais facilidade para delegar funções dentro dele. A partir desse momento, você estará construindo algo que, de fato, vai gerar muito dinheiro pra você enquanto você dorme. RESUMO DO PASSO 5. CRIE PROCESSOS E APRENDA A DELEGAR. Mas, antes de tudo, eu quero deixar aqui um bônus pra você, pois, de fato, existem algumas formas que podem gerar renda passiva pra você enquanto você dorme, sem necessariamente estar criando uma empresa. Você pode criar um canal do YouTube, por exemplo. O conteúdo do YouTube é um dos poucos que continua sendo revisitado mesmo depois de anos após a publicação. Por isso, ele continua gerando receita para o dono do canal. A linha de raciocínio é a mesma. Você pode criar um produto, ou seja, escolher o que você vai ensinar dentro do seu canal e nichar esse canal para um público específico. Usar os recursos da internet ao seu favor, a fim de criar um conteúdo de qualidade, gerando valor para as pessoas e só então fazer uma oferta. Mas no YouTube, essa oferta já está definida a partir do momento que você tem mais de mil inscritos e mais de 4 mil horas de visualizações recebidas. Quando a plataforma começa a te pagar pela audiência que você fornece a sua base de anunciantes. Você também pode escrever um livro e colocar a venda na Amazon. Com certeza ele vai dar trabalho no início para você divulgar até o livro se tornar conhecido. Mas depois disso, você vai ver essa grana pingando na sua conta todos os meses. Anota aí que eu vou resumir os 5 passos para você. Passo 1. Desenvolva uma habilidade ou escolha um produto que supra uma necessidade. Passo 2. Conheça bem o seu público. Passo 3. Gere valor primeiro, venda depois. Passo 4. Quebre objeções e venda o seu produto. Passo 5. Crie processos e aprenda a delegar. Aliás, você conhece alguma forma de também ganhar dinheiro pela internet? Coloca aqui nos comentários e aproveita e dá uma olhada como é que as outras pessoas também estão fazendo dinheiro na internet. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma forte autoridade, torna ainda mais fácil fazer dinheiro na internet. Aqui vai surgir um vídeo que vai te mostrar exatamente como fazer isso. Estou te esperando lá agora.